Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui pra mais um vídeo. Deixa eu te falar uma coisa, é... Às vezes eu coloco um vídeo no Instagram lá sobre a graça de Deus e como Ele nos alcançou e de vez em quando vem uns comentários assim, ah, a teologia da preguiça. É, então não preciso fazer nada, é Jesus que faz tudo, tal, essa graça barata, tal. E eu queria pensar com você sobre isso, como é que é essa história da graça, de o que Deus fez, tem alguma parte minha, eu preciso me esforçar, vamos pensar sobre isso. Eu quero te mostrar em Lucas capítulo 19, eu quero usar a história de Zaqueu pra te falar disso. Ah, e aproveitar pra te falar que voltou as nossas bíblias em NVI do Dizascope com um tempo fora, uma galera tava esperando, tem a Leão Dourado, tem os nomes de Jesus, a cruz, e tem o livro de Exu, e é legal que elas vêm escrita do lado e são numa linguagem muito boa, que é a NVI. Então vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, acho que vai aparecer algum card aqui também, você pode clicar e você pede a sua. Olha só, Jesus chega em um povoado ali de Jericó, e ele tava atravessando a cidade, e havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Cara, é o seguinte, chefe dos publicanos é como se fosse um político corrupto hoje. Teria ainda, não só um político corrupto, né, o chefe dos políticos corruptos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante, subiu numa figueira brava pra vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Então apesar de ele ser esse chefe dos corruptos, tinha uma fome nele, e ele sobe numa árvore pra tentar ver Jesus. E, deixa eu só adicionar essa informação, cara, era uma humilhação pra um cara como ele, que era da elite da época, subir numa árvore pra ver alguém. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou pra cima e lhe disse, Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Então olha só, Jesus olha pra esse cara, que, de novo, como se fosse um político corrupto que tá roubando a nossa nação, ele olha pra esse cara no meio da multidão e fala, desce aí, que eu vou dormir lá na sua casa. Talvez um monte de gente tenha pensado assim, cara, mas ele comprou essa casa com dinheiro da corrupção, como é que você vai entrar lá? Como é que você vai comer essa comida? E Jesus tem esse escândalo, né, da graça. Ele vai pra casa de Zaqueu. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa. O que eu queria mostrar pra vocês é esses dois extremos prejudiciais. O primeiro extremo, o primeiro lado, é da religiosidade. O que é religiosidade? É eu achar que as minhas obras me salvam. O que a religiosidade vai falar nessa história? É essa multidão dizendo, ei, ei, você não pode entrar na casa dele. Você não pode, ele não merece Jesus. Ele não merece ser salvo. Ele não merece o reino de Deus. Porque as obras dele mostram que ele não merece. Então a religiosidade falaria, Jesus, não entra na casa dele, porque ele é um pecador. Entra na nossa, porque nós somos santos por causa das nossas obras. E hoje nós estamos criticando muito a religiosidade. Mas aí tem um outro extremo, que é chamado de libertinagem. Ou chamado de graça barata. Por quê? Porque não, Jesus, entra na casa dele. Ele é um pecador, mas o Senhor é um Deus de graça. Entra na casa dele. Mas você entra na casa dele e não muda nada na vida dele. Ele continua estorquindo os outros, ele continua roubando, ele continua fazendo o que ele faz, viciado em pornografia, adulterando, xingando todo mundo. Ele continua igual, mas agora Jesus está no coração dele, porque Jesus é graça. Isso é graça barata. Por quê? Olha o que acontece nesse texto. Ele não deixa a religiosidade para ele. Ele entra na casa de Zaqueu. Mas ele não deixa a libertinagem continuar lá. Zaqueu se levanta e diz, Resolvo dar metade dos meus bens aos pobres e de quem eu estorqui. Eu vou dar quatro vezes mais. O evangelho é isso. Venha como estás, mas não tem como permanecer como você está. Eu gosto muito de um exemplo que o Paul Washer usa, uma ilustração. Ele diz assim, imagina que eu marquei um café da tarde com um amigo, e aí eu marquei lá três da tarde e ele não chega. Dá três e dez, ele não chega. Três e vinte, ele não chega. Três e meio, ele não chega. De repente, deu umas quatro horas da tarde e ele aparece. E aí ele senta na minha frente e fala, Cara, perdão, você não sabe o que aconteceu quando eu estava vindo para cá. Eu fui atravessar a rua e um caminhão, uma carreta, assim, ó, me atropelou, cara, bateu em mim, me atropelou todo. E, cara, Zé, aí atrasei. Só que ele está de pé na sua frente normal, igual ele estava ontem. Tem duas opções. Ou esse seu amigo é mentiroso, ou esse meu amigo é maluco. Por quê? Porque não tem como ter um encontro com uma carreta e continuar do mesmo jeito. E o que o Paul Walsh diz é, cara, não vem me falar que você teve um encontro com Jesus. Esse de toda a graça. E a sua vida está igual. A religiosidade não quer que Jesus entre na casa do maior pecador da região. Mas a libertinagem diz que ele não precisa mudar nada. Cara, sim. Jesus foi para a casa dele. Jesus encontrou ele. Jesus me encontrou e encontrou você. Mas quando ele nos encontra, sabe o que ele faz? Ele acende a luz. E os lugares onde você estava tropeçando, que você estava batendo, que sua canela batia, agora você não bate mais. Por quê? Porque você está vendo. Se você continua dando canelada após canelada, é porque a luz ainda não acendeu. Então o que você deve fazer? Boas obras? Não. Você deve clamar desesperado. Senhor, eu quero ter um encontro contigo. Assim como ele sobe nessa árvore se humilhando, que você se humilhe dizendo eu sou um pecador e eu estou desesperado por um encontro contigo. Nem religiosidade, nem libertinagem. Nós queremos o evangelho. Venha como estás, mas não fica como você está. Espero que esse vídeo tenha abençoado você, tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre o evangelho de Jesus Cristo. Eu queria te pedir algumas coisas. Pegue link, cara, e manda para todo mundo. Vamos abençoar o maior número de pessoas. Também curte esse vídeo e deixe um comentário, porque o YouTube divulga muito mais. E claro, se inscreve no canal para você receber nossos próximos vídeos. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.